Meu nome é Josemira, sou de Juazeiro, Bahia, e conheci a Jesus através de um pequeno grupo. Foi através da minha irmã que conhecia um irmão aqui da igreja, o irmão Paulinho, e aí ele sempre frequentava lá em casa, na minha casa não, na casa da minha irmã. E ele sempre ia lá às tardes, ficava lá conversando com minha irmã. Aí eu sempre, aí eu implicava um pouquinho com ele, né? Às vezes ele disse, todo dia tá aqui, todo dia tá aqui. Fiquei pedindo minha irmã de ir pra igreja, a gente não é mais pra igreja, porque a gente era de outra igreja. O irmão Paulinho ficou, você não quer ir, tem um PG lá na casa do irmão Carlinho, você não quer ir, aí não quer ir. Eu disse, tá bom. Aí fui, assim, a primeira noite, fiquei toda desconfiada. Aí depois, o irmão Paulinho disse, você não quer tomar um estudo, Miran? Tomar estudo? Eu já sou de outra igreja, vou tomar estudo pra quê? Aí terminei que fui tomar o estudo pro irmão Paulinho. O irmão Paulinho deu o estudo e logo depois eu comecei a vir pra igreja, né? Fiquei vindo pra igreja devagarzinho, vindo e fui ficando. Fui ficando, fui ficando. Não tomei a decisão de batizar por conta de algumas imprevistas de trabalho. Esse meu irmão, ele era cadeirante e ele passou um tempo que ele adoeceu e foi ficar lá comigo na minha casa. E aí eu trazia ele pra igreja e ele tinha aquele desejo de ver os filhos dele na igreja também. E... só que aí ele chegou a falecer. Aí nós trouxemos aí pro anotais. Os meninos vêm morar perto da minha casa. E... E aquele desejo ficou no meu coração e... Os meninos se decidiram, depois do estudo, a se batizar. Primeiro foi o mais velho, aí depois veio o mais novo, e aí veio o menor. E entraram nos bravadores e assim, é orgulho, né? Tá com eles. Pra mim foi a coisa mais linda, assim, e dissesse assim, mira, o que que você... É... O seu pedido, assim... Eu digo, já estou... Só o meu sobrinho, quero, só quero que Deus firme eles, pra eles continuarem na igreja até o fim. Na igreja até o fim. Irmão Paulinho me perguntou o dia, mira, você não... Não quer que o PG seja aqui na sua casa? Então a gente começou a fazer o PG, depois da pandemia, a gente começou a fazer o PG lá em casa, né? Foi uma experiência maravilhosa, porque assim, a gente se reunia todas as noites, e os irmãos, assim, que eu não conhecia nem o nome direito, né? Os filhos dos irmãos, e a gente trocava, no final, lanche, presentes, né? Coisas assim, né? De Deus mesmo. E porque quando a gente se reúne, a gente fica mais forte. Por quê? Por que a gente fica mais forte? Porque a gente sabe que tem alguém orando por você ali, né? Sabe que tem alguém se preocupando por você durante a semana, né? E é isso. Então é assim, ó, felicidade. Poder saber que tem alguém orando por você. Eu quero sim, muito, desejo muito mesmo o meu batismo, né? Até, pra falar a verdade, já tem um tempo, eu vou confessar, né? Que eu comprei um vestido, tem um vestido especial, tem um vestido, tem muito tempo que esse vestido tá lá em casa guardado, pro dia do meu batismo. Já tem uns três anos, meu vestido. E eu quero estudar mais, pra poder levar a palavra do Senhor. E eu quero estudar mais, pra poder levar a palavra do Senhor.